Fala galera do canal Simpo Cristão com você, seu amigo Cristian está aqui hoje para trazer um vídeo muito importante pra você sobre os jogos da atualidade, se são ou não são pecado Free Fire, Minecraft e futebol, será se são pecado? Eu vou responder isso hoje pra você Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você Os jogos não são pecado Muita gente diz que é pecado, mas não é pecado Não é pecado A bíblia diz lá no livro de Galatas que porfia é pecado A palavra porfia quer dizer discussão, quer dizer contenda, quer dizer disputa de ganhar Ou seja, quando você está jogando Free Fire, quando você está jogando Minecraft, quando você está jogando futebol Às vezes há o desejo de ganhar, você entra numa partida de futebol e você entra com o desejo de ganhar No Free Fire é a mesma coisa Algumas pessoas dizem que isso é pecado Jogar futebol é pecado, jogar Free Fire é pecado Jogar Minecraft é pecado, todo tipo de jogo é pecado Não é pecado O pecado ele se aplica quando há porfia Quando há o desejo de vencer É muito difícil? É Mas você consegue jogar um futebol, jogar um Free Fire Jogar uma Minecraft sem ter o desejo de ganhar Quando você tem um desejo de ganhar, isso é porfia E porfia muitas vezes você discute, você tem aquele desejo, eu quero ganhar, eu quero vencer Então toda vez que você tiver esse sentimento chama-se porfia Quando você quer ser melhor que os outros, quando você quer ganhar mais do que os outros A Bíblia diz que não é pecado se você praticar as coisas com um bom coração Tá certo? O livro de Galatas diz que se você contender com o outro querendo ganhar Ou você querer disputar pra vencer, isso é pecado Tá certo? Então a porfia é pecado O desejo de vencer que é pecado Mas se você joga o seu futebol, se você joga o seu Free Fire, o seu Minecraft Sem vontade de vencer Sem só brincar ali naquela brincadeira Porque existem pessoas que conseguem É sentir só a brincadeira e nada mais do que isso Então isso torna-se um jogo agradável, uma coisa boa Você não está praticando pecado Tá certo? Eu espero ter ajudado você até aqui Deixa seu like, compartilha esse vídeo, tá certo? Se inscreve aqui no nosso canal Que é muito importante E dê sugestões pra gente gravar vídeos pra vocês, tá certo? Um forte abraço e até a próxima Valeu!